Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo. Dessa vez um vídeo-resposta e também respondendo algumas perguntas dos inscritos aí. Eu até tô afim de fazer um quadro assim onde o pessoal deixa algumas perguntas e eu faço um vídeo respondendo aí e fica em vídeo registrado, ok? Bem, galera, é o seguinte, pra quem não sabe eu tenho um quadro aqui no canal que é Caçada Game. O que é Caçada Game? É, eu vou em lugares tipo, lugares que eu posso ir num shopping, ou posso ir numa feira livre, ou num bazar, ou seja lá onde for, é uma caçada, não tem como saber onde eu vou achar um jogo, né? De repente pode ser até no lixo, quem vai saber, né mano? De repente eu tô andando na rua, vejo uma caixa de Nintendo 64 lá, meto a mão, o videogame tá lá, eu trago, viu? Entendeu? Mas eu não posso é roubar na cara dos outros, filhão. Não posso é tirar dos outros. Agora se eu tiver de comprar, ou achar, ou ganhar, aí é outro papo. Caçada Game, entendeu? Aí, respondendo aqui a pergunta aqui de um ser inteligente pra caramba, o cara desse é muito inteligente, velho. O cara vê os itens que eu peguei aqui na Caçada aí. E se eu decidi comprar é porque eu acho que é útil pra mim, né? Acho que é útil pro canal, acho que vai ser bacana, interessante, né? Então galera, aqui o vídeo aqui, né? O vídeo aqui que eu... Caçada, beleza, aqui é o Marco. É o Marco falando no vídeo também, é meu vídeo, tá galera? Então o que acontece? Eu mostrei os itens aí que eu peguei ali na Caçada, né? Peguei ele na Caçada. Que foi Super Nintendo, HD, um monte de coisa ali que eu peguei ali, que eu acho muito útil pro canal e tem muito a ver com games, né? Muito a ver com eles. Primeiramente eu vou ler aqui o que o rapazinho falou aqui, o ser inteligente. Eu não vou chamar de burro não, tá galera? Eu tô chamando ele de inteligente, ok? Não estou ofendendo. É um cara muito inteligente, é um cara que para e pensa de responder. É um cara que não caga pelos dedos. Vamos lá? Vamos ver aqui a resposta, aqui a pergunta. Repetiliano Origins. Nossa Senhora. Vamos lá. Desse jeito pode parar de fazer vídeo. O sujeito perde um tempo mostrando coisas que não tem nada a ver com games. Porra, vou bater palma pra ele, ó. Bater palma com ele. Beleza, galera. Não tem nada a ver com games. Eu comprar um Super Nintendo, não tem nada a ver com games. Nada, nada a ver, nada. Nada a ver. Nada, não tem nada a ver. Super Nintendo não tem nada a ver. Mano, se você tem um Super Nintendo hoje em dia, você não tem nada a ver com jogos. Super Nintendo não tem nada a ver com jogos. É só um dos videogames que foi mais famoso do mundo, não tem nada a ver com jogos. Quem não conhece o Super Nintendo é um animal, velho. Até eu que sou fã do Mega Drive, na época do Super Nintendo, tive Super Nintendo, colecionei Super Nintendo, tive mais de 50 fitas de Super Nintendo. Mas sempre gostei de alguns jogos não Mega Drive, tipo Street Fighter, jogos que eu achava mais rápido, jogabilidade melhor. Inclusive, a versão do Mortal Kombat 2 do Super Nintendo, ela tem uma falha de jogabilidade, que a jogabilidade é mais lenta que você consegue mandar aquele gelo eterno do Sub-Zero várias vezes. Sub-Zero, vou falar bonito não, vou falar como eu falava na época, Sub-Zero várias vezes, né. Pra quem nunca fez isso, se eu não me engano, acho que é dois pra frente, um pra baixo e soco fraco. Se eu não me engano, agora de cabeça. Eu tenho um almanac, tá, que eu comprei naquela época na banca. Pra quem não sabe o que é banca, antigamente eu comprava na banca de jornal, a revista. Galera, fala nisso, eu tenho um vídeo aqui mostrando a coleção de revistas. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha que eu vou deixar na playlist, ok? É o que eu tava falando mesmo, do animal, não, quer dizer, do rapaz inteligente. Vamos lá, ok. Desse jeito, o sujeito pode perder tempo mostrando coisas que não tem nada a ver com games. Ok, vamos dar uma olhada aqui no insírito que eu mostrei aqui. E vou falar em que que eu vou usar esses itens. Pra quem não sabe, primeiramente, eu sou colecionador. Eu não sei quantos consoles eu tenho, porque tem uns que tá aqui na minha frente. Por exemplo, que tá na minha frente aqui agora, eu tô olhando pra eles. O PS2 Fetch, que é aquele que usa o HD grandão dentro, pra você lotar de jogo. Com o molde, aquele molde de internet atrás. O meu Nintendo Wii, o meu Xbox 360, o meu PS3, o meu Super Nintendo, o meu Mega Drive. O meu Master 6 lá no canto. Deixa eu ver, o meu PS2 Slim tá lá em cima, né? E o Nintendo 64 tá desmontado, mas ele tá em cima do guarda-roupa. O que mais? O que tá na minha frente aqui, fi? Agora vamos aos itens ali que eu mostro ali. Primeiramente, galera, né? Tem uma fonte de notebook. Fonte de notebook. O cara fala que não tem nada a ver com jogos. Se ele não sabe a fonte de notebook, eu não tô chamando ele de burro, galera. Não tô chamando ele de burro, tô falando que ele é um cara inteligente. Se ele não sabe, a fonte de notebook, ela usa pilhas dentro. Pilhas recarregáveis. Então, o que acontece? Se eu desmontar uma fonte dessa aí, eu vou ter várias e várias pilhas recarregáveis. Pra que que serve pilha recarregável pra videogame? Porra, tem que ser muito burro pra não... Quer dizer, tem que ser muito inteligente pra não saber pra que que serve uma pilha recarregável. Eu posso carregar a pilha, jogar a Nintendo i. Posso carregar a pilha, jogar no meu Xbox, né? Se senta ou no meu controle de PC que eu uso a pilha também. Ou no meu teclado do PS3 que eu uso a pilha também, né? Usa a pilha A. Essa é a pilha lá. Deixa eu pegar uma pilha aqui pra ver. É a pilha A, se eu não me engano. A maiozinha, cara. Deixa eu ver aqui. É a pilha A, isso mesmo. Então, então a fonte... Eu tô explicando, cara. Porque um cara desse, ele não pensa. Ele vai lá, aí eu não tenho nada pra fazer. Eu vou assistir um vídeo de alguém e vou criticar. Cara, se você não gosta do meu conteúdo... Já avisei. Se você não curte o meu conteúdo, não gosta... Cara, sai do canal, velho. Porra, já falei pra vocês o canal aqui é hobby, velho. O canal aqui é hobby. É pra me divertir. É pra trocar ideia com meus amigos, entendeu? Pra fazer amizade, entendeu? Pra fazer amigos, não é? Pra ficar escutando besteira de nego burro, mano. Quer dizer, de nego inteligente, entendeu? Então, tá explicada a fonte do notebook, né? Eu pretendo abrir ela pra poder fazer. Claro que eu vou fazer um vídeo nisso, pra mostrar pra vocês, né? O projeto de controle caseiro. Pile recarregado caseiro. Eu gosto de fazer. Eu sou meio nerd em relação... Eu tenho ferro de solda. Eu tenho aquela soldinha de estanha pra poder fazer. Eu faço umas umas maluquinhas aqui. Eu sou meio pirado em relação a isso. Eu gosto de fazer uns projetos aí. Né? Certo? Vamos lá. Fonte de notebook, vocês sabem o que que tem dentro, hein? Mas e a pira? É, o Valbenan, tem pilha dentro. É, eu tô sacanando o nosso Valbenan aí, que ele falou que o Xbox One X tá ruim porque tem a pilha. Nossa, que cara imbecil, velho. Mas tudo bem, o mundo tá acercado de imbecil. Bem, aqui eu tô mostrando uma placa de computador. Uma placa de computador é um FX4300. Inclusive, já tá até na mão do meu amigo pra ele consertar. Ele é técnico de informática. Eu não sou técnico, eu não sei o que você tá boa aí. Eu sei que eu vou acertar um fuzilzinho, as coisinhas bestas, mas se tratando de informática aí eu não entendo muito. Então eu mandei pra ele lá. Ele falou que já trocou umas peças lá, tá testando. Se der bom, eu vou fazer. Ah, agora o imbecil, quer dizer, agora o esperto vai perguntar. Ah, mas pra que você quer uma placa de computador? Não sei. Pra que que serve o computador? Não sei. Serve pra jogar. Serve pra editar vídeo. Serve pra streamar. Inclusive, se eu conseguir montar esse computador aí, eu vou usar ele pra streamar e o meu pra jogar. Eu vou ligar dois computadores pra fazer uma função só. Em vez de fazer tudo na função do videogame do computador, certo? Complicado, né, velho? Complicado. Com a faca, não tem nada a ver. Processador, eu vou adiantando aqui. Eu vou adiantando aqui um pouquinho. O que mais aí? Falo sobre o processador, que não tem nada a ver com o jogo. Tem nada a ver com o jogo, processador, galera. Uma fita de Super Nintendo, com Super Nintendo, tem nada a ver com o jogo. Ok. Controle, não tem nada a ver com o jogo. Só tô passando rápido aqui, cara. Passando rápido aqui. Vou mostrar como tem nego imbecil. Ah, HD. Galera, HD. Inclusive, no vídeo aí, HD de 300, HD de 500, um outro HD de 1TB, que não tem nada a ver com o jogo. Não, meu 360 aqui, JTag aqui, botar um HD de 1TB ali, lotar de jogo, não tem nada a ver com o jogo, né? Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Sério mesmo, velho? Que você fala essas porra, não pensa? Vamos lá. Tem nada a ver com o jogo. HD, mais HD, quer dizer, HD, eu posso usar no PS2, case que eu posso colocar, jogo isso no PS2 pelo OPL. Não tem nada a ver com o jogo. Pelo amor de Deus, cara. Esses caras, eles comem merda, velho. Eles comem merda, não é possível. Com um cara desse, vai lá, hein, ó. Ó, CD. Inclusive, vem um CD aqui, galera. Um CD de... Vem um CD daquele drive do adaptador. Do adaptador... Aquele adaptador de jacks, bota esse pra PC. Esse drive é original. Vem um drive original aqui, cara. Vem um cabo também, ó. Ó, esse cabo aqui é um cabo de telefone, certo? É um cabo de telefone. Pra quem nunca viu fazendo mod em videogame, por exemplo, eu pego o Super Nintendo. Eu não tô achando o cabo dele. Em vez de eu comprar um cabo vagabundo, eu abro o videogame, soldo esse cabo direto dentro da placa-mãe do videogame. Então, você tem um videogame com um cabo externo, um cabo interno, direto da televisão. Você pode... Eu não vou precisar comprar um cabo. Ah, mas se eu quiser usar o cabo lá, original do videogame... Mas, simplesmente, você vai lá e usa. Ah, eu não vou soldar na entrada. Eu vou soldar lá dentro da placa. Entendeu? E o cara... Não tem nada a ver com videogame. São projetos que eu posso fazer mais pra frente aí. Tem nada a ver com videogame, né? Respondendo a pergunta do burro aí, quer dizer, do inteligente, né? Cabos de rede. Pra quem... Ah, mas pra quem você quer cabo de rede? Ah, eu ligo o videogame na internet como? Pelo cabo de rede, né? Ah, comprei roteador. Ih, roteador. Mano, roteador, eu uso o videogame no Wi-Fi não, né? Nintendo i pra atualizar as capas. O PS3 pra jogar online se eu quiser. O Xbox pra atualizar as coisas, né? Não quer dizer que isso não se usa o roteador. Maneiro, mano. Não tem nada a ver com o jogo, né? Puta que pariu, velho. É com esse cara aí. Ó, esse cabo aqui, ó. Ó, outro cabo de audio-vídeo. Esse cabo aí que é um cabo de... De P2 pra P2. Esse cabo eu posso usar na minha placa de captura pra fazer efeitos de som. Não tem nada a ver com o jogo. Não tem nada a ver com o jogo, mano. É isso aí. Não tem nada a ver com o jogo, P2. Não tem nada a ver. Ah, o que mais aí? Ó o zílio que eu tô mostrando. Cara, se eu comprei é porque eu acho que é importante pra alguma coisa. O microfone o que o cara me deu serve pro meu estúdio, que eu tenho placa de... Aquela mesa de estúdio que usa microfone. Tem nada a ver com o jogo, mano. Tem nada a ver com o jogo. Caneta. Ah, realmente, a caneta tem nada a ver com o jogo, não. Mas eu posso anotar um password. Posso anotar ali uma dica de um jogo. Tem, então tem. Acaba tendo alguma coisa a ver com o jogo, cara. Placa de vídeo. Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui, cara. Esse cara é muito imbecil, velho. Não dá, não, velho. Não dá, não. Desculpa aí, velho. Você é muito imbecil, cara. Você é muito imbecil. Você tá falando que eu tô mostrando o vídeo e não tem nada a ver com o jogo, mano. Desculpa, velho. Você é muito imbecil, mano. Desculpa aí a sinceridade. Mas você tem antes de comentar. Cara, se você for inscrito no meu canal, eu vou pedir que você saia. Porque eu não quero inscrito imbecil assim, mano. Sem argumento pra falar. Quer zoar, ó. Quer criticar? Igual um amigo que criticou aqui, ó. Tem um cara que criticou aqui. É uma boa crítica. Uma sugestão construtiva. Deu uma limpada na câmera que a imagem tá embaçada. Isso porque o telefone... Geralmente eu não coloco o telefone no bolso, galera. Rio de Janeiro tá foda, vi. Eu coloco o telefone entre a cueca... O telefone entre a cueca e o corpo. Então, às vezes, embaça mesmo a câmera. Por causa do calor do corpo, né? Cara, esse tipo de inscrito aqui é Jalço Moura. Mano, obrigado aí. Valeu. Obrigado, cara. É esse tipo de inscrito que eu quero no meu canal. É o cara que ajuda e ensina, né? Agora, outro rapaz aqui. O HD de 500, quando marca 500 GB ou 160 GB, é o GB e o GB. Ele tá tentando explicar que eu perguntei... Porra, eu fiquei em dúvida do HD lá. É esse tipo de inscrito que eu quero? É o bruto? Porra, obrigado por estar no canal aí. É você que eu quero no canal, velho. Gilson Moura, é você que eu quero no canal. Reptiliano, vaza do meu canal, velho. Você não entende de bosta nenhuma que é dar palpite aqui, mano. Valeu? Galera, fechando por aqui. Quem quiser deixar o like, deixa o like. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Lembrando que aqui o canal é gamer e é um canal de hobby. Então, vou responder as perguntas. As perguntas mais imbecis, eu vou trazer um vídeo. Porque esses caras aí são comédia de mar, velho. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!